Meu anjo, me conta sobre essa chegada. Eu sempre vejo vocês bastante felizes na chegada e assim podendo passar essa imagem pra gente aqui de lado do lado, aqui de fora. Olha, primeiro assim, a gente fica muito feliz, né? Quando chega nova remessa, eu falo que não é só uma remessa de vacina, mas é uma remessa de esperança, né? Pra muitas pessoas, de dias melhores pra todos e essa remessa não foi diferente. São cerca de 160 mil doses que serão utilizadas como primeira dose, né? Na sua grande parte e que a gente vai ter condição de avançar e quem sabe em alguns municípios finalizar o grupo de idosos e de trabalhadores. E quanto antes nós finalizarmos esse grupo, poderemos começar também num novo grupo que o Ministério já nos orientou em nota técnica, que é o grupo de comorbidades, ingestantes, puérperas e portadores de síndrome de Down. Ô, Flúvia, a gente tem essa estimativa de quantos municípios? Já tá lá quase terminando essa fase? Ainda não, Silvia. A gente tá aguardando, inclusive, os municípios nos confirmarem isso. Nós tivemos uma reunião com o COSEMES, com o Conselho de Secretários Municipais, e eles vão nos informar oficialmente o município que acabar, finalizar o grupo de idosos, trabalhadores da saúde e forças de salvamento e segurança, eles nos informarão pra que a gente possa planejar e organizar a remessa de doses para um novo grupo. A gente quer que essa etapa, que com certeza vai ser a etapa mais desafiadora, porque tem o maior número de pessoas, aconteça da forma mais ordenada possível no estado de Goiás. E a gente conta muito com a colaboração de cada secretário. Ô, Flúvia, eu conversei com a Grécia Pessoni, representante do governo municipal aqui de Goiânia, agora há pouco, sobre a questão da vacinação, né? Eles estão ali na faixa etária de 61 anos e gostariam muito de entrar já na fase de 60 anos, que era até um desejo, por parte do governo estadual, de encerrar o mês de abril a vacinação de todos os nossos idosos. Isso não aconteceu, ou seja, não vai mais acontecer, mas na informação, comunicação que vocês têm com o Ministério da Saúde, como é que está essa questão do repasse para o mês de maio, já que o próprio secretário, o ministro da Saúde, informou que vai ter uma queda em maio? Olha, Silvia, a gente tem a informação do Ministério, a informação preliminar de uma possível, possíveis remessas do mês de maio, mas depende muito do laboratório produtor. Então, o laboratório precisa garantir que aquela quantidade de doses planejadas serão entregues. A gente viu o que aconteceu com o Butantan agora no mês de abril, onde ele não conseguiu entregar 100% das suas doses planejadas por não ter recebido o IFA, que é um ingrediente farmacêutico, em tempo oportuno. Isso fez com que atrasasse e a gente não conseguisse finalizar idosos em abril. Mas conseguindo essa regularidade, agora com a chegada de uma nova vacina, que é a da Pfizer, a gente espera conseguir, de uma forma mais planejada e ordenada, seguir de agora para frente com essa vacinação. Muito se falou de dois meses atrás, mais ou menos, não me engano, a data, o Flúvia, sobre a compra de vacinas por parte de empresas privadas, de próprios laboratórios que fazem exames, enfim, hospitais que fariam a compra de vacinas, para poder imunizar seus funcionários e também poder revender essas doses de vacina. Você sabe como é que está isso? Porque se não tem vacina, nem para a gente, por exemplo, que vocês, no caso, fazem parte do poder público, teria uma época em que essas empresas teriam a liberdade para poder fazer a negociação? Olha, Silvia, o que a gente ouve dos laboratórios é que os laboratórios, os grandes laboratórios, eles têm uma prioridade de vender para o governo federal, em grande quantidade, e receber também isso de uma forma mais rápida e séria. Em relação à possibilidade de comprar, eu vejo assim, se houver a possibilidade de ofertar para o serviço público, para todos os estados, para o SUS, para o PNI, para que ele possa distribuir de forma homogênea para todo o Brasil, e ainda assim, não houverem doses, né, para poder haver essa comercialização de forma suplementar ou complementar ao que o PNI já faz, eu não vejo problema. Mas, primeiro, a gente precisa garantir que todos os estados, né, que as pessoas tenham o direito, pelo SUS, de uma forma homogênea, de receber essa vacina, para que a gente não tenha mais diferenças do que a gente já tem hoje no nosso país. Porque isso corre o risco, por exemplo, de um estado que tem mais condição financeira, ter mais pessoas vacinadas do que outro, que não tem tanta condição assim, não seria, acho que, justo e correto com os outros. Mas, ofertando o básico para todos e ainda tendo doses, para complementar ou suplementar o que já está sendo feito, eu não vejo problema. E a Pfizer, as vacinas da Pfizer chegam quando? Tem previsão? A da Pfizer chegam na segunda-feira. A segunda-feira é o que está previsto pelo Ministério, que a gente receba cerca de 17 mil doses da Pfizer. E com a orientação do Ministério, né, e consensuado com todos os estados, essa primeira remessa virá para as capitais. Por quê? Primeiro que é um quantitativo menor de doses e vai ser um momento de aprendizado, tanto para as equipes do estado, quanto do próprio município, porque é uma vacina que é diferente de todas as outras que a gente já vem trabalhando. Não só na parte de armazenamento, transporte, mas também de aplicação. Então vai ser um momento de aprendizado para que nas próximas remessas, com mais doses, a gente possa já estar com os municípios, outros municípios capacitados e prontos para receber.